Música Hoje eu não acordei muito bem Bom dia nenhuma, peguei esse beat aqui Isso não pode ser a vida Toda vez que eu vou mexer nessas feridas Hoje eu sei que Eu mesmo que me Quando eu confiei nos outros mais do que em mim mesmo O que não me mata aqui Me fortalece sempre Sei que eles são indiferente com a minha gente Eu fui meu povo, eu sei que Dói tudo teu sonho, Brasil, hã Quer tanto pranto, canta Quero correr e o Brasil manca Sei que se custar minha paz é caro demais Mas tu não